Olá, bom dia. Criança é atropelada ao lado da mãe em Juazeiro do Norte. Carro tomba perto da prefeitura de Tianguá. A polícia localiza carro roubado em Maranguape. São os destaques dessa edição do JC24 Horas. Menina de 7 anos é atropelada em Juazeiro do Norte, no Cariri. Bom, nas imagens você vê que a garota atravessa uma rua no bairro Pirajá, acompanhada da mãe, quando é atingida por uma moto. A mulher está com uma criança no colo e atravessa a via correndo junto com a criança que voltava da escola. O condutor desce do veículo, se aproxima da vítima e depois sai na moto. A menina foi levada para o hospital de Barbalha e passou por cirurgia. Em Tianguá, um carro tombou na Serra da Ibiapaba. O veículo virou perto da prefeitura. A motorista disse que perdeu o controle da direção depois que o cachorro dela foi parar embaixo do pedal do acelerador. O carro colidiu com o outro que estava estacionado e virou de lado. A condutora teve um ferimento na mão. O cão não se machucou. A polícia localiza carro roubado no pátio de um posto de combustíveis do distrito de Guanacés, em Maranguape. Os criminosos renderam as vítimas e levaram o veículo que foi recuperado nessa área e dominada por uma organização criminosa. As investigações apontam a participação de integrantes desse grupo nessa ação que foi registrada pelas câmeras de segurança. Em Itapipoca, um carro pegou fogo. O veículo virou uma bola de fogo. Isso foi na CE-168. O corpo de bombeiros foi acionado e combateu as chamas, mas o veículo ficou destruído. Ninguém ficou ferido. Fica aqui o JC 24 horas para mais informações no portal GC+. Para você, um ótimo feriado, um excelente dia. E a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá.